Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e o vídeo de hoje é o vídeo da Colave entre amigas. Nesse vídeo eu conto com a participação da minha amiga Tamara, ela é aí no canal, sempre bela. Então gente, para o nosso DIY de hoje nós vamos precisar de papel higiênico, de filme pvc e uma tesoura. A gente vai começar dobrando o papel. Normalmente o papel tem esse picote aqui né, então é onde a gente vai dobrar e aí vai dependendo do papel né, se ele tiver mais folhas aí você consegue fazer dobrando menos. Até ele tiver uma espessura macia tá. Ó gente, tem algumas voltas e aí eu consigo apertar e sentir que ele tá bem macio. Agora eu vou tentar recortar e fazer o formato da Silisponge. Tchau, tchau. Agora, cuidado aqui pra não soltar, né, e não perder tudo. A gente vai envolver agora essa parte aqui com o papel firme. Peguei uma parte de papel firme, gente, que é quase o dobro, tá? E aí, agora, é só embalar. Peguei uma parte de papel. E tá feita, gente, a nossa Ciri Spond de papel e filme PVC. Agora, é só usar ela aí pra aplicar os nossos produtinhos, né? E uma dica, não apertar muito o papel, sabe, que é pra ele ter essa maciez dele, assim, deixar mais soltinho. E é isso, gente. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de compartilhar o vídeo da Tamara. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E tchau!